Domingo, 13 de junho, é dia de eleição suplementar em Petrolândia, Santa Catarina. E pela primeira vez neste ano, será realizado um teste de integridade, que é uma simulação da votação. Ele é realizado sempre durante eleições e serve para comprovar que todos os votos que a urna recebe são computados. Quer saber como funciona? É só ir até a Escola de Educação Básica Hermes Fontes, em Petrolândia, durante o horário da eleição, das 7 horas da manhã até às 5 da tarde. Não precisa se inscrever e nem ser eleitora ou eleitor. Qualquer pessoa pode ir. Mas, claro, será necessário respeitar todos os protocolos de segurança, como usar máscara e manter distanciamento social. Caso prefira, você pode acompanhar todo o processo ao vivo pelo canal do YouTube do Tribunal Regional Eleitoral de Santa Catarina. Legenda Adriana Zanotto